No mês de leão, a moda é exuberante, é cheia de dramaticidade e cheia de cores lindas. E é sobre isso que a gente vai estar falando. Na moda, gostamos de dramaticidade, de exuberância, de impactar. Leão, ele traz pra gente um desejo de causar mesmo. A gente seduz através do que vestimos. Amamos cores fortes, estampas grandes, maxi-acessórios. Tudo aquilo que cause impacto e chame atenção pras nossas produções. Nós ficamos com autoestima muito mais elevada e com mais coragem de vestir, de repente, produções que em outras situações a gente não teria coragem. O amarelo, o dourado e o laranjado são cores muito pertinentes nesse momento. Gostamos das cores quentes e a gente se joga sem medo, porque a gente quer chamar a atenção mesmo. É isso aí, eu deixo um beijo pra todo mundo. Espero que você curta muito essa energia de leão, pra você que é leonina e pra todos nós, porque ficamos, sim, mais exuberantes. Convido pra vir aqui no portal, a se inscrever, a compartilhar. Conte pros amigos se você tá curtindo e mande sugestões, porque a gente sempre vai aprender com as suas sugestões e com as suas ideias do que a gente poderia estar apresentando nesse quesito moda dos signos. Um beijo muito grande e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.